Olá amigos da TVM, estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da VTV, também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo no programa de hoje o vereador Gilson de Souza, o professor Gilson. Tudo bem, professor? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, o prazer é meu, é sempre importante estar aqui conversando com vocês e mostrando um pouquinho do nosso trabalho para a comunidade. Então, o senhor gosta que se chame mais de vereador Gilson ou de professor Gilson? Tanto faz, né? Mas é que as pessoas, inevitavelmente, até pelo vínculo que a gente tem com os ex-alunos, com os professores, com os colegas, que acabam pegando o professor, né? Então, não tem nem como eu querer escolher. Acaba, né? Mesmo agora, enquanto vereador, tem muita gente que fala, eu me sinto mais confortável de chamar de professor do que de vereador. E eu, pra mim, é indiferente. Quando você volta pra escola, lá é só professor? Não, é só professor. Ninguém lembra que eu... E é a minha profissão, né? É o que eu amo de paixão. Eu estou vereador, eu sempre falo, eu estou vereador, né? E hoje eu sou professor, mas eu estou como vereador. Então, não tem como tu deixar esse vínculo e as pessoas acabam... Quem conheceu como professor e quem tem esse contato como professor também não consegue, às vezes, associar. Então, o vereador é muito pouco usado nesse sentido. Então, vereador, o senhor tem uma missão aí, nesses dois anos, né? E assumiu aí uma missão de ser segundo secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Como está sendo cumprir essa missão? Qual é o papel do segundo secretário diante dessa administração do Poder Legislativo? Bom, primeiro que você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de tomar as decisões aqui na casa, né? Você tem outros 14 vereadores. Então, tem algumas situações que me incomodam um pouco, porque você, quer queira ou não, fazendo parte da mesa diretora, você, juntamente com o presidente e com os demais membros, o vice-presidente e o primeiro secretário, você toma o norte da administração da casa, né? A casa legislativa. Então, tem muita situação aqui que alguns vereadores querem, que eu também quero, mas uma coisa é você querer. Outra coisa é quando você senta, olha os números, avalia, entende a lógica e você vê que é totalmente diferente e você precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, eu sempre quero fazer as coisas muito rápido e quero avançar muito rápido. Às vezes, a gente tem que parar, porque tem algumas situações da burocracia, tem algumas situações que é da própria legalidade que você não consegue, né? Você quer reduzir muita coisa, você quer reduzir os custos para que consiga devolver o máximo para a sociedade, principalmente devolver recurso para, agora, né? A gente vê muita gente querendo, ah, tem que reduzir, reduziu a estrutura para que possa devolver recurso, sobrar recurso. E eu também quero, eu sou um dos, desde 2017, se você pegar 2017 até agora, eu sou um dos vereadores mais econômicos. Eu sou, entre o primeiro e o segundo vereador mais econômico desta casa legislativa. E é porque é a minha filosofia, mas isso eu tenho uma autonomia sobre o meu gabinete. Meu gabinete é uma coisa, lá eu posso economizar, posso fazer o que bem, porque eu posso administrar de acordo com o meu bem entendo. Agora, quando você fala da casa legislativa de um todo, não depende somente de mim, depende de muitos outros vereadores e você tem que sentar, conversar, então a gente tem que analisar com muita calma. Então, às vezes, até o presente, calma, não é assim, precisa ser com um pouco mais, mas eu quero avançar, mas não segura, porque tem a questão legal aqui, isso aqui bate de frente com outra situação, isso aqui bate, bom, corta aqui, mas aí vai implicar na prestação de serviço para o cidadão, ah, que lá na frente vai dar problema. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado, de análise e a gente tem que sentar nesse sentido agora, como segundo secretário, olhar as coisas com mais calma para poder resolver. Certo. Quando o senhor sentou aqui como vereador, um dos primeiros questionamentos do senhor foi o seguinte, com relação à votação, o senhor queria mais transparência, não só na votação, mas como também na divulgação de quem votou em quem e como foi. Vereador, agora o senhor está na mesa, o senhor pode mudar isso aí, como é que está essa situação? Na verdade, já mudamos. Uma coisa que me incomodava é que o vereador está aqui e a serviço, do cidadão. Então, ele tem obrigação de prestar contas para o cidadão, ele pode votar como ele bem entende, mas ele tem que mostrar para o cidadão por que ele votou, de que forma que ele votou e a justificativa. E cabe ao cidadão decidir se gostou ou não gostou, mas ele tem a obrigação de ter essa transparência e nada de ficar votando às escondidas, votar no escuro. E agora, a partir deste ano, já tem, inclusive já está no site, qualquer cidadão pode entrar no site da Câmara e lá tem votações. Então, todas as votações que acontecem na terça e na quinta, está lá especificado um videozinho mostrando o que está sendo votado e depois quem votou sim, quem votou não, quem se absteve e também, depois, se cada vereador se sentir à vontade, a justificativa do seu voto. Então, é uma coisa que a partir agora desse ano, a partir desse último mês, nós conseguimos implantar, convencemos e deixamos claro para a mesa diretora e foi como um acordo dos quatro vereadores, o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e eu, que é importante sim que o cidadão tenha mais transparência na votação. Ninguém tem e nem pode esconder da população que forma que ele votou. Depois, ele se justifica e tem votação que eu faço que muitas vezes as pessoas não concordam, mas cabe você mostrar para ele e depois se justificar junto aos seus eleitores o porquê você votou sim, votou não, mas o importante é da transparência. É isso que nós fizemos agora já no site, tá pronto? Qualquer cidadão pode chegar lá, olhar, abrir o site nosso, está lá a votação e procurar qual o projeto que cada vereador votou e de que forma que votou. Eduardo, o senhor faz parte de uma importante comissão legislativa permanente aqui da casa, que é a Comissão de Finanças. Como estão os trabalhos nessa comissão? É uma comissão que teve bastante trabalho nos últimos meses aí, por conta de diversos projetos, ou seja, a gente analisa todos os projetos, principalmente aqueles que têm viés financeiro, passou pela nossa comissão fechamento da URB, passou pelo nosso aporte financeiro da URB, então tudo isso é analisado com muito carinho, todos os outros projetos, mas principalmente esse que trata, agora entrou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, daqui a pouco vai entrar o orçamento, então é uma comissão que tem muita responsabilidade, tanto que ela é a segunda mais importante, porque ali você fiscaliza e dá realmente alguns pareceres para o município do que é certo, que não é, enfim, cobra do município. Então eu fico feliz, eu fui reconduzido à presidência, exatamente por ter essa facilidade com números, por ser economista e matemático que a gente vem fazendo esse trabalho. O orçamento realmente da cidade, ele tem alguns pontos que a gente faz alguns questionamentos, cobra algumas pontificações, algumas emendas, os próprios vereadores fazem emendas também, cabe essa comissão de finanças com os cinco membros que ali estão, analisar o que pode avançar, o que não pode, ou exatamente cobrar do município para que faça as alterações. O vereador, o senhor acabou de falar aí sobre o fechamento da URB, que chamou bastante atenção, até mesmo porque envolve muitos trabalhadores e também é uma empresa de economia mista e que tinha aí mais de 45 anos de funcionamento aqui na cidade de Vumelar, todo mundo conhecia o trabalho que era desenvolvido pela urbanizadora, mesmo porque eles faziam um trabalho aí de limpeza na cidade. Vereador, era necessário realmente fechar a URB do seu ponto de vista? Bom, aí nós temos que falar do foco de gestão, você tem que saber se a URB que está lá, o espaço que está lá, ele funciona, ele atende as necessidades da população ou não atende. Quando ela foi criada lá no passado, talvez ele até atendia, mas com o passar dos anos, infelizmente, a gente já via que não atendia mais o que a cidade precisava, ou seja, um custo muito alto, muitas vezes por conta de vários cargos comissionados, tinha mais de 70, 75 cargos comissionados, 75, se eu não me engano, cargos comissionados. Os cargos comissionados são de gerência. São de gerências, é cara que está lá dentro recebendo um excelente salário e simplesmente fica gerenciando, gerenciando nada, na verdade. E quem realmente trabalha, que são mais de 600 funcionários, então todo o valor que a prefeitura colocava para lá, muita boa parte desse valor, em torno de 2 milhões mensais, era consumido por esses cargos comissionados que serviam apenas para negociações com vereadores, enfim, que aí sim não fazia sentido algum. O que foi feito, e eu concordo, faça-se a terceirização, agora já tem uma empresa fazendo esse trabalho, principalmente na questão da roçada, e tem outros contratos que têm que ser feitos, mas, e agora nós vamos acompanhar, para ver de fato, se a empresa que está fazendo de forma terceirizada, está fazendo um serviço melhor, com muito menos valor financeiro, porque se eu vou pagar a mesma coisa da URB, enfim, como o prefeito sempre falou do executivo de gestão, então agora eu quero ver a gestão, essa é a minha parte agora como vereador. Eu concordei que da forma como estava, realmente não estava funcionando, a gestão não estava funcionando ali dentro, e agora eu vou fiscalizar para saber se essa empresa tem acompanhado os serviços e os valores financeiros também, para ver se faz um serviço melhor do que fazia a URB, com um valor menor, isso que a gente tem que acompanhar. Então, o contrato das reladorias, tudo, e aí a questão do desemprego, todo mundo pode dizer, mas o vereador não pensou no emprego das pessoas. Boa parte desses funcionários, vou te dizer que boa parte, eu venho acompanhando, foram absorvidos por essa nova empresa, na roçada, muitos foram os próprios reladores das escolas, que eu tenho mais contato, muitos dos reladores que quiseram continuar, os bons continuaram, ou seja, a empresa recontratou esses, então, ou seja, muito boa parte desse funcionário que trabalhava na URB foi realocado e agora trabalhando na empresa privada. Então, a gente tem que realmente ter esse ponto prazo agora, é realmente fazer esse acompanhamento e sentir se está havendo, de fato, uma boa gestão e o que está sendo gasto menor e a eficiência do serviço. A gente tem que acompanhar. Ainda é muito cedo, tem agora 30, está em menos de 30 dias a roçada, enfim, a própria zeladoria, tem alguns serviços que ainda não foram contratados as empresas, então a gente tem que observar agora e acompanhar, e eu vou fiscalizar para saber se está sendo prestado um serviço para o cidadão melhor do que era quanto à URB. Fernando, deixa eu falar um pouquinho sobre o Food Trucks, né? Na última década, principalmente, tomou muita força, no mundo inteiro e aqui no Brasil não foi diferente, este serviço prestado aí por caminhões e caminhonetes, enfim, os famosos Food Trucks. Mas não tinha legislação para esse tipo de serviço aqui na cidade de Blumenau. E os vereadores estão debruçados aí num projeto de lei para regulamentar os Food Trucks. Como é que está essa situação? Bom, primeiro, há muitos anos vem pedindo, né? Quem está pedindo é o próprio Food Truck, porque hoje, só para ter uma ideia, o pessoal do Food Truck vai lá para regularizar o seu caminhãozinho, para pedir alvará para atendimento. Não tem, porque ele não existe, não se enquadra, não tem enquadramento. E muitos pediram há muitos anos, antes de eu ser vereador eu já via algumas leis e a coisa não andava, não andava. Como eu sou um pouco teimoso, a coisa chegou até a minha, a gente foi, juntou a Amp, juntou o Food Truck, juntou os Food Parks, a gente juntou todo esse grupo, fez uma audiência pública, montou um projeto de lei, discutiu com o executivo, discutiu com a vigilância, foi, enfim, foi um trabalho árduo de um ano e pouco para tentar chegar. E chegamos a um denorador comum, um projeto que atende a todos, principalmente, principalmente esse empresário do Food Truck. E aí a gente chegou, deixou para o prefeito e eles têm que ser pelo executivo, o executivo fez todas as últimas avaliações e encaminhou para cá. Já passou por boa parte das comissões, ainda estão faltando algumas comissões aí, mas é que nas próximas semanas será votado e aprovado o projeto Food Truck. Porque Food Truck não se encaixava em ambulante, não se encaixava, né? Ele ficava no Limba, ele não era nem uma empresa, e também não era ambulante, ele ficava ali, e até quando, até esses dias, eu encontrei um grande, pô, agora a Polícia Civil está nos exigindo o Alvará. Só que ele só aceita o Alvará se eu conseguir dar a Vigilância Sanitária um documento que comprove. Só que eu vou dar a Vigilância Sanitária, a Vigilância não consegue me dar um documento porque eu não existo para a cidade, eu não existo. E qual é a regra de higiene que tem que seguir também? Exatamente. E aí eu não consigo dar o Alvará, então olha só a dificuldade toda que gerou. E aqui ninguém quer regulamentar para dificultar a vida do empresário, pelo contrário. Ele que nos pediu para regulamentar, para que ele tenha segurança jurídica. Hoje, a partir do momento que esse projeto estiver em vigor na cidade, ele vai ter segurança jurídica. Não, eu sou Food Truck, está aqui, eu tenho que seguir esses encaminhamentos, são essas taxas, são essas leis, ok? Então eu posso agora regularizar a minha atividade e trabalhar. Porque eles ficam no Limba, eles ficam preocupados, tá, hoje eu posso trabalhar, amanhã eu já não sei se eu posso trabalhar. Você imagina para um cidadão, um pai de família que está ali trabalhando, e ele não sabe se hoje ele pode, ou hoje vem uma vigilância e decide que tem que fechar. Daqui a pouco vem outro, não, não pode ter, não, não pode funcionar. Tu imagina a insegurança para ele. Agora não, vai ter as regras claras, ele sabe, ele vai se adequar a essas regras, vai fazer o seu cadastro certinho e vai continuar trabalhando e vai produzir renda para ele e obviamente vai pagar e contribuir para a cidade. Vereador, a primeira vez que o senhor sentou aqui no Fala Vereador para bater um papo com a gente, o senhor disse assim, eu tenho um compromisso com as escolas, eu vou visitar as escolas e os CIs constantemente aqui na cidade de Momenal e vou passar por todas elas durante um ano. Eu quero saber se o senhor conseguiu e como estão esses trabalhos aí de visitar as escolas no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, claro. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o professor Vereador Gilson de Souza. É um momento só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Momenal tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa sociedade com os nossos parlamentares e acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido por cada um dos vereadores aqui da cidade de Momenal. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo o vereador Gilson de Souza ou o professor Gilson, como queira. Vereador, quando o senhor sentou aqui na primeira vez aqui no programa, o senhor falou assim, eu tenho um compromisso com as escolas, eu tenho um compromisso com a educação, eu vou visitar todas as escolas de Momenal. O senhor visitou as escolas de Momenal, vereador? A gente está terminando agora, esse ano finaliza todo, está faltando umas 4, 5 escolas, né? Passou por todas elas? Vou passar por todas elas, está faltando umas 5, 5, 6 na próxima semana. E é legal, porque quando eu não vou, eu sou solicitado. Por exemplo, foi feito um trabalho, agora, recentemente, eu vou visitar uma escola onde foi feito um trabalho, a professora de português fez um trabalho onde as crianças tinham que escrever cartas, crianças do sexto ano escrevendo cartas para cobrar algumas reivindicações próximas das suas escolas. E, não sei porquê, a professora falou que acabou caindo no ouvido das crianças, ah, vamos falar para o vereador, professor Gilson, talvez por ser professor, acabou ligando a eles. E eles escreveram cartas, né? Todos eles, não faz parte do trabalho, para o vereador, a professora veio e entregou no meu gabinete. Eu li todas as cartas e respondi todas as cartas e vou pessoalmente agora, na próxima semana, entregar todas as cartas para essas crianças, entregar para elas, mostrar o que eu fiz enquanto vereador nas suas reivindicações e explicar que umas a gente consegue fazer enquanto vereador, outras não dependem da gente, vai mais a quem, depende do executivo. Mas foi levado ao executivo, foi encaminhado ao prefeito essas reivindicações e nós vamos agora dar o retorno para essas crianças. Então, ainda faltam algumas escolas, cinco, seis escolas que a gente tem que terminar, porque quando eu vou, eu não vou lá dar só uma passagemzinha e dizer que não, eu vou lá, converso com os pais, com os diretores, com os professores, conheço a estrutura da escola. Então, acaba demandando um pouquinho de tempo ou faço como eu fiz agora, né? Vou lá realmente conversar com as crianças e entregar as cartas na mão. Mas a gente está fazendo isso. Isso é bom porque não está nos dando um retorno muito grande, a gente consegue observar os problemas do entorno do bairro, né? Então, você vai lá na escola, passa pelo bairro. E aí a gente traz não só os problemas da escola, a gente acaba trazendo os problemas do bairro, porque o aluno leva para dentro da escola o seu problema na sua rua, leva o seu problema de trânsito. A gente teve semana, essa semana a gente teve, por exemplo, na escola João Vídima com a frente da mobilidade urbana. Levamos lá o pessoal do CETEB, estava lá o presidente da comissão, a gente estava conversando com... Você precisa ver a maravilha de conversar com o adolescente, né? E ele trouxe todo o problema ao seu entorno, o problema de segurança, a questão do ponto, que é pequeno, que é grande. Olha, aqui a gente tem muito aluno e tem um ponto pequeno, a gente precisa aumentar o ponto. Então, é muito construtivo, é muito bacana. E mostrar para eles, olha, e eles muitas vezes não têm noção. Ah, mas a gente quer... Olha, lá onde eu pego o ônibus, passo o ônibus e quando chove eu tenho que ficar em cima no banco porque molha tudo. Como é que eu faço? E a gente explica, olha, você pode procurar o vereador, pode procurar a Câmara de Vereadores que vai lhe representar e vai fazer as indicações de cobrador executivo ou você pode usar o próprio 156. Então, é uma conversa que flui, é muito bacana. Você começa a dar cidadania, você começa a mostrar para o jovem, para o adolescente que ele realmente pode e deve e tem que participar dos problemas da sua cidade. Se ele não participar, foi o que eu falei na reunião, se você não participar, você vai só reclamar, reclamar, reclamar e a coisa não vai funcionar. Então, você tem que estar lá, ver o problema, mostrar o que tem um problema e mostrar para as autoridades, seja a vereadora, seja a prefeitura, para resolver o problema uma vez. O senhor também fez um encontro aqui de professores e representantes de APPs e nesse encontro, lógico, uma audiência pública para tratar de assuntos da estrutura das escolas. Como é que foi essa audiência pública, vereador? Primeiro, foi fantástico. Nós ficamos surpresos e eu fui procurado, na verdade, por pais e professores de representantes da APP, sabendo do meu trabalho, da minha bandeira com relação à educação. Eu falei, olha, não dá mais, está insustentável. As nossas escolas estão caindo aos pedaços e a gente não dá conta mais de sustentável. A gente tem que fazer agora pastelada, rifa, todo dia para poder manter as nossas escolas. A gente não consegue mais. A gente quer fazer uma audiência, quer chamar a atenção. Eu falei, vamos lá, eu sou um instrumento de vocês. E a gente montou. Isso aqui estava lotado, o plenário estava lotado para tu ver e a gente fica feliz em saber que as pessoas estão começando a entender que só tem um jeito de a gente melhorar a nossa cidade, só tem um jeito de melhorar o nosso país, que é através da educação. Então, tinha muito pais, muitos diretores, muitos professores, pessoas da PP, usaram a tribuna, conversaram, discutiram, falaram, enfim. É uma pena que a secretária não participou, é uma pena que o prefeito não participou. Mandaram lá o diretor financeiro, o que não faz sentido, porque deveria ter toda a estrutura. Mas isso se desencadeou a partir desse movimento, que é um movimento chamado das APPs, que eles estão agora muito unidos nesse sentido. Inclusive, nós, logo no dia seguinte, marcamos uma reunião com a secretária e toda a sua estrutura de gabinete da Secretaria de Educação. A gente pontuou, precisamos disso, e a gente está direto em cima. A gente sabe que não muda da hora, não é da hora para o dia, para a noite, mas nós estamos trabalhando. E eles estão trabalhando, a gente já vai ter nas próximas semanas, praticamente a cada dois meses, a gente reúne com eles. Foi feito agora, essa semana, duas reuniões com as APPs. Muita gente, onde levou toda a estrutura da secretaria, ou seja, ter esse contato, sair do gabinete, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação, todos os seus diretores, ter esse contato direto com as APPs para poder. Então, esse movimento todo fez uma coisa que a gente está dizendo que é um divisor de águas aqui na cidade. A gente vai começar a fazer algumas mudanças e cobrar. Tudo que já está saindo nas mídias, nas rádios, no jornal impresso, que esse movimento está unido e vai cobrar por melhorias na educação. O senhor sempre batalhou e sempre defendeu a possibilidade da escola receber recursos, da escola ter um fundo direto para a educação. Até a senhora apresentou um projeto nesse sentido, não deu muito certo. Por que o senhor defende que a escola tem que ter esse fundo? Bom, primeiro a gente apresentou esse projeto aqui pelas comissões e não passou porque a CCJ disse que é inconstitucional e tem que ser prerrogativa do Executivo. Mas a gente não se dá por vencido. A gente agora levou o Executivo, que está discutindo com a Secretaria e com o Executivo para que venha um recurso descentralizado. Onde está o maior problema? É dentro da escola. A escola, o diretor, o APP, ele sabe qual é o dia a dia. Por exemplo, você vai pedir, vou dar um exemplo, quebrou cinco telhas. Até o diretor mandar um e-mail, mandar para a Secretaria, a Secretaria organizar. Se tem licitação, às vezes não tem, vai. Isso leva a uma eternidade, uma burocracia enorme e o recurso não chega. E aquelas cinco telhas já comprometeu o telhado inteiro. Não dá para esperar. Então, se você tem um recurso que vai de R$ 1.500 a R$ 2.000 dentro da escola para a direção da APP, já existe, inclusive, o dinheiro direto na escola, que é o PDD, que a gente chama, que é do Governo Federal, que é um valor também. Mas se o município descentralizar esse recurso, ele vai simplesmente na mão do diretor da APP, ele vai saber, quebrou uma maçaneta, eu já tenho dinheiro, eu vou lá, compro uma maçaneta. Ah, quebrou cinco telhas, eu já vou lá, troco as cinco telhas. Ah, quebrou o ar-condicionado, eu já peço para alguém, você já tem um dinheiro para fazer esses custeios e você acaba não tendo a manutenção e principalmente não tem o sucateamento das escolas. E o melhor, ele vai utilizar esse recurso na sua comunidade. Ele vai contratar o serviço do zelador que está ali dentro, ele vai contratar do eletricista que está ali, ele vai comprar maçaneta no material de construção próximo à sua casa, porque é mais barato, ele vai comprar ali sem nenhum tipo, só presta conta depois, obviamente, para a Secretaria de Educação. Olha, nós recebemos dois mil reais, nós gastamos com isso, 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 está aqui a prestação de conta, estão aqui as notinhas, está aqui para vocês, a gente realmente mostra... Bem mais rápido, sem burocracia, não precisa ser grandes recursos, né? Muito, muito. Para fazer aquelas pequenas obras. Exato, exatamente. E tem escola, tenho certeza, que vai se transformar num brinco, né? Demais, porque... Já tem escolas que estão muito bem, porque tem uma APP muito forte e tem pais muito participativos que ajudam, contribuem. Você imagina agora uma APP forte, e isso joga a responsabilidade também para a APP. Porque se você está recebendo um recurso diário, a sua escola tem que estar muito bonita, tem que, né? E esse recurso não é para resolver um telhado de 400 mil reais, trocar uma escola. Não, não é isso. É pequenos valores, é pequenas situações. Então, se tiver realmente, diminuir a burocracia, nós vamos ter escolas que vão ficar realmente, como tu falou, um brinco. Qual é a possibilidade disso acontecer? A gente está discutindo durante esse ano, né? Como não passou aqui pela Câmara por ser inconstitucional, nós estamos fazendo a cada duas semanas uma conversa com a Secretaria de Educação, com o prefeito. A gente vai tentar convencê-los da importância de ter essa descentralização. Eu acredito que... Vamos lá, vamos tentar. A gente não pode deixar de lutar, né? Prioridade para quem é portador de fibromialgia. Como é que está essa situação? Uma lei que nós fomos procurados, o nosso gabinete foi procurado. Nós aprovamos, nós já aprovamos essa lei. Já foi, né? Agora está esperando a sanção do prefeito, onde realmente tem que dar prioridade. Eu não imaginava, Marcão, quando me procuraram, me procuram, eu sou o instrumento da população. Me procuram, eu vou, eu caminho o mais rápido possível o projeto, dentro da legalidade, se é possível ou não. E aí a gente... Quando eu fiquei, eu fiquei assustado para ver quantas pessoas, infelizmente, têm essa fibromialgia, sofrem disso, desse mal. Na cidade de Manal, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que passa por isso. Então, a pessoa que tiver esse laudo do médico comprovar, ele vai ter agora facilidade. Porque se imagina a pessoa com dor ficar esperando na fila ou com dor. Então, agora ele vai ter preferência em diversos lugares, desde que tenha um laudo comprovando, de fato, que ele seja portadora dessa síndrome. Escopião Amarelo, o senhor está solicitando um controle maior e tem um projeto nesse sentido. Essa lei já foi sancionada pelo prefeito, inclusive. Nós construímos juntos com a defesa, com a vigilância sanitária, que exatamente estava preocupada, começa com o Fox. Nós temos aqui várias cidades, imagina, São Paulo já está impregnado, várias cidades de São Paulo estão impregnadas. E isso corre o risco, né? A gente precisa ter esse controle biológico, agora a gente vai ter, que facilita a vigilância sanitária de ajudar o cidadão a ter alguns controles que, na verdade, não tinham anteriormente. E agora a gente pode ter essa lei facilitando, que é a preocupação maior da vigilância sanitária. Tem uma lei que garanta que o cidadão possa ter esse controle biológico para poder fazer e acabar com esse bicho. vereador professor Gilson, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado, estou à disposição, é um prazer estar com vocês. Tá certo. Vereador professor Gilson de Souza foi entrevistado do Fala Vereador de hoje. Fala que volta na semana que vem conversando com outro parlamentar, Blumenau S. Um abraço a todos. Até lá. Fala Vereador de hoje.